E vamos embora, porque tá chovendo daquele jeitinho, né? Tá chovendo daquele jeitinho, a gente já sabe como é. Região metropolitana do Recife, volta a viver os seus dias de frio, que Deus possa proteger a todos os desabrigados que estão aqui no Recife. Você que mora em casa ali, em área de risco, por favor, saia, né? Porque a PAC já emitiu um novo alerta, renovando. Ó, Mata Sul, a Grécia, a região metropolitana, todos os quatro cantos de Pernambuco hoje vão encarar chuvas de moderadas a forte. Nesse momento tá muito forte aqui no litoral, mas eu moro também na região metropolitana, litoral sul de Pernambuco, tá bom? Então sai daí, pelo amor de Deus. Vamos, senhor, falar sobre uma possível contratação do esporte em relação a um jogador, tá certo? Que a gente já falou aqui, que vocês já viram no título, por isso viu que eu tô ligado em vocês, por isso que vocês vieram pra cá agora. Mas é sobre o Copete que a gente ia falar. O meu querido Vinícius Calado, repórter e setorista do esporte da CBN Recife, a gente trouxe também informação aqui mais cedo sobre o do também Vinícius Calado. Agora ele deu outro parecer sobre a questão do Copete. Ele disse, tá aqui pra vocês, tá? Ele disse que conversou com o Taveira, que é o empresário do Copete, ele disse que existe conversa e sim, e também disse que recebeu a informação, o Vinícius Calado, que a conversa entre esporte e Copete evoluiu nas últimas horas. Então, tem aí um possível, um possível fechamento aí de negócios nos próximos dias, né? Até porque o Copete ainda tem contrato em vigência com o Havaí. É um jogador que, na minha opinião, se chegasse no esporte, seria vital, tá certo? Pro esquema tático do esporte. Ele é muito técnico, apesar de ter 34 anos já, é muito experiente. É um jogador que tem muita intensidade e, no ano passado, na Série B, foi um dos artilheiros desse Havaí, que hoje está na A, mas ele subiu com o Havaí do Claudinei Oliveira, ele sendo um atacante ali liberada, puxa também pra dentro. É um jogador vertical que quebra linhas também, quando tem que usar velocidade. Mas eu acho que o forte dele hoje é receber bolas pra partir no 1 contra 1 e também jogar dentro da área, que eu acho que deve ser uma característica muito forte do Copete desde a época de Santos. Então, fiquem ligadinhos aí, porque nos próximos dias pode ter novidades sobre o caso do Copete. Eu falei agora há pouco com o Ilho Romão, presidente do Esporte Clube do Recife, perguntei se tinha tido uma evolução no caso do Copete, ele disse que não. Mas até certo ponto, o presidente, o diretor, o executivo, eles gostam de segurar um pouco, né, pra não ficar tão embalado aí e se sair divulgar e outro clube chegar e cobrir proposta. Inclusive, o Copete estava sendo disputado com o Bahia, com o Operário e também o Esporte. Então, vamos aguardar pra ver o fechamento do negócio. Só sei que hoje teve uma evolução, segundo informação do meu querido Vinícius Calado. Vocês queriam o Copete aqui no Esporte? Ei, fala sério pra mim, fala sério pra mim. Fala aí, pô, pode falar. Queria ou não? Eu queria só com o pé, imagina com dois, gente, bora com o Pedro. Chega pra cá que eu pago o Uber. Ai, meu Deus.